Olá, começa agora o Jornal da Câmara, veja alguns dos nossos destaques. Sessão ordinária, Câmara regulamenta o refis com descontos temporários para quem tem dívidas tributárias com o município. Câmara entrega honrarias, título de cidadão pessoense ao advogado Paulo Rebello e título de cidadão pessoense ao advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Tiziano Figueiredo de Oliveira. Tem exposição fotográfica no Centro Cultural da Câmara Municipal de Um Pessoa, é a exposição Cidade Limpa. Relator da LDO 2023 fala sobre audiência pública que acontece na próxima quinta-feira e dos prazos de trâmite da peça orçamentária. O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, na sessão ordinária desta terça-feira os vereadores discutiram alguns temas em plenário. Eles votaram matérias, algumas vindas do Executivo, como a medida provisória 22 que prevê incentivos com descontos temporários no pagamento de dívidas tributárias à Prefeitura. O REFIS, que já está acontecendo e vai até 8 de junho, se aplica aos tributos, multas e demais receitas públicas que estão inscritas em dívida ativa ou em qualquer fase de cobrança administrativa ou judicial. A votação foi para regulamentar a MP e um dos detalhes mais discutidos foi em relação aos honorários dos advogados. Na sessão ordinária desta terça-feira foram apreciadas matérias do Executivo e projetos de lei parlamentar envolvendo temas como recursos hídricos e dificuldades econômicas e orçamentárias. Segundo o variador Bruno Farias, muitas pessoas estão em débito com a Receita Municipal e destacou a importância do PL que possibilita o pagamento desses débitos junto à Prefeitura com descontos de 100% no pagamento à vista. Nós aprovamos a medida provisória número 22, que estabelece o REFIS na cidade de João Pessoa. Como sabemos, a crise sanitária trouxe efeitos colaterais muito fortes, dentre eles as dificuldades econômicas, financeiras e orçamentárias. Muitas pessoas físicas e jurídicas tiveram problemas com seus fornecedores, com seus próprios orçamentos particulares e também com a fazenda pública. Portanto, muitas pessoas estão em débito com a Receita Municipal, com o Tesouro Municipal. Mas o prefeito teve a sensibilidade de entender esse momento e através desse REFIS possibilita ao cidadão que possa quitar os seus débitos com situações extremamente diferenciadas. Por exemplo, quem tiver débito, seja de natureza tributária, seja de não tributária, porque o projeto envolve tributos, mas também multas, taxas. E quem tiver, portanto, com essas dificuldades, caso pague, por exemplo, em parcela única, terá 100% de desconto de juros de mora e 90% de multa, das multas que são devidas em razão do atraso do pagamento. O parlamentar também destacou a aprovação de um projeto de sua autoria que institui a política municipal de segurança hídrica. Nós sabemos que a preservação da água é, de fato, uma obrigação de todos nós, sobretudo nessa perspectiva de que a água é fonte de não apenas alimento, mas é fonte muito forte de possibilidades econômicas para os estados, os municípios, para os países, enfim, existem locais no mundo em que há guerras por conta de água. E nós temos aqui mananciais, nós temos bacias que fazem com que a nossa cidade, ela, graças a Deus, ela tenha um abastecimento da água muito significativo e razoável, mas nem por isso a gente pode se descuidar. Então, o plano municipal de segurança hídrica prevê justamente projetos e planos concernentes à preservação da água na cidade de João Pessoa. O vereador Marcos Henriques fez críticas ao projeto do executivo que trata do refis. O parlamentar disse que é contra a MP que destina pagamento de honorários a advocatícios. Quero dizer que eu não sou contra a cobrança de honorários. Agora, cobrar honorário quando é feito um acordo para a IPTU, para a ISS, quando as pessoas que são inadimplentes já mostram que não pagaram porque não tem dinheiro e você ainda vai cobrar 10%, colocar 10% de honorários, eu acho que isso é muito ruim. Isso prejudica aquelas pessoas que querem pagar, que querem colocar suas contas em dias e honorários que vão ser revertidos para quem já tem salário na prefeitura. Marcos Henriques também citou o escândalo dos cachês milionários nos shows de sertanejos. Você tem cachês milionários, muitos deles oriundos de emendas impositivas de deputados federais, como por exemplo, numa cidade de Minas Gerais foram dados 1 milhão e 900 para um show de Gustavo Lima. Isso está sendo investigado pelo Ministério Público, porém, vem oriundo daquelas emendas secretas que as pessoas estão aí, muitos deles, há indícios de rachadinha dessas emendas. E é importante que o Ministério Público possa realmente examinar tudo isso. Não é, num momento como esse, não é legal você chegar, não é racional você gastar 1 milhão e 900 com show de uma cidade com 17 mil habitantes. Depois da sessão ordinária, às 11 da manhã, no plenário da Câmara, os vereadores participaram da sessão solene para a entrega do título de cidadão pessoense ao advogado e diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo. A solenidade entregou o título de cidadão pessoense ao advogado Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, que nasceu em Pernambuco e morou em João Pessoa por quase 18 anos. A solenidade contou com a presença de familiares e colegas de advocacia e foi proposta pelo vereador e presidente da Câmara, Dion Dowsley. Justa homenagem, Paulo Rebelo, a gente perdeu ele para Brasília, ele está a nível nacional e é uma justa homenagem que essa casa faz ao presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde, Paulo, que já passou por vários ministérios e honra o nome lá em Brasília, representando a nossa cidade. E agora, de fato, e de direito, cidadão pessoense. Acho que a casa faz justiça e é sempre bom ter um amigo pessoense agora se destacando a nível nacional e a Câmara reconhecendo esse trabalho dele. Paulo Rebelo é graduado em direito e diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nos anos de 2016 e 2018, foi chefe de gabinete do Ministério da Saúde. Hoje, Paulo reside em Brasília, no Distrito Federal. É um prazer estar aqui. Na verdade, eu nasci em Recife, mas vim morar aqui em 98. Aqui me formei no Centro Universitário de Ensino de João Pessoa, no IP, como direito, foi a minha formação. E aí aqui casei, aqui tive filho e tive que, enfim, em razão do trabalho, tive que voltar para ir para Brasília, onde lá estou desde 2012, mas aqui passei por 15 anos. Aqui tenho minha história, aqui tenho minha formação como cidadão, como homem público que sou hoje, tendo participado e frequentado o escritório de advocacia a princípio aqui, depois fui do governo do estado, depois passei pelo município de Esperança. Enfim, eu tenho toda uma vida aqui na Paraíba, meu sogro é daqui, minha mãe é daqui, então só faltava esse título e uma filha minha que, na verdade, ela nasceu em Brasília, dentro de casa vai ser a única pessoa que não vai ser pessoense. Mas minha mulher é daqui, de João Pessoa, e minhas raízes estão aqui. Agora, mais do que nunca, após esse título de cidadão pessoense, que muito me honra e muito me alegra estar recebendo esse título hoje. Na tarde da segunda-feira, a Câmara entregou o título de cidadão pessoense ao advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ticiano Figueiredo de Oliveira. A sessão solene entregou o título de cidadania pessoense ao advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ticiano Figueiredo de Oliveira. A solenidade contou com a presença de familiares e colegas de advocacia e foi proposta pelo vereador Marmute Cavalcante. Doutor Ticiano Figueiredo é uma figura ilustre da advocacia, tem relevantes serviços prestados na cidade de João Pessoa, na defesa dos públicos vulneráveis, na defesa do bom direito, e pela sua história de dedicação, na geração também de oportunidades aqui na nossa cidade, a gente não mediu esforços para que a gente pudesse honrá-lo por toda a sua história, dando o título de cidadania pessoense. E claro, Ticiano que é lá de Goiás e já tem uma passagem bastante consolidada por aqui, só faltava essa condecoração para que de fato a gente reconhecesse a importância que ele teve, que ele tem na advocacia. O deputado federal Hugo Mota diz que o título não só reconhece os serviços prestados de Ticiano à sociedade, como também contribui para que ele possa levar o nome de João Pessoa e do Estado por onde for. Tem uma larga história de trabalho como advogado, principalmente na área criminal, que já tem uma atuação aqui no nosso Estado em causas importantes e aqui construiu laços de amizade, merece por tudo isso e pela sua disposição em contribuir com a nossa capital e consequentemente com o nosso Estado, esse título tão importante para com isso podermos cada vez mais termos pessoas que ocupam cargos importantes, sempre lutando para que João Pessoa possa ser uma cidade cada vez melhor, para que a Paraíba possa ter destaque. O presidente da UAB Seccional Paraíba, Harrison Targino, destacou o quanto admira a trajetória profissional e pessoal do homenageado. E devo dar o testemunho que quando, então, o conselheiro federal, à época, na última legislatura, no Conselho Federal, pude ver a capacidade de aglutinação e liderança que o novo Pessoense traz consigo. Ticiano é hoje um dos maiores líderes da advocacia nacional, sendo reconhecidamente um advogado exitoso pela capacidade intelectual e por sua grande capacidade de aglutinar, de juntar pessoas, Pedro Pires, de juntar emoções, de juntar pessoas que aprenderam a lhe admirar em sua trajetória profissional, em sua trajetória pessoal. Natural de Goiânia, Goiás, Ticiano Figueiredo de Oliveira, agradeceu pela homenagem e disse que o título não pertence a ele, mas a cada um dos advogados que permitiram que ele construísse essa trajetória até aqui. Eu vim a João Pessoa a primeira vez, quando uma das melhores amigas da minha esposa nos convidou, uma paraibana radicada em Brasília, hoje uma grande amiga também. Pouco mais de 10 anos, desde a primeira vez que estive aqui, e quando não, a trabalho, lutando pela aplicação de uma verdadeira justiça, é a lazer passeando com a minha esposa, com amigos. Essa foi uma das grandes honrarias. Eu brinco que eu sou um natural de Goiânia, filho de Brasília e agora adotado por João Pessoa. Então, eu tenho a sorte de ter essas duas mães aí para mim, essas duas cidades-mães para mim. Para esta semana, estão previstas as seguintes atividades legislativas na Câmara Municipal de João Pessoa. Nesta quarta-feira, 1º de junho, tem entrega de duas honrarias. O título de cidadão pessoense e medalha Cidade de João Pessoa ao coronel Kelson de Assis Chaves. A propositura é do vereador Emmanuel Santos. Na quinta-feira, 2 de junho, depois da sessão ordinária, está prevista para às 11 horas da manhã uma audiência pública para discutir a LDO. A propositura é da mesa diretora da casa. Na sexta-feira, 3 de junho, tem sessão solene de autoria do vereador Bosquinho. Será entregue o título de cidadão pessoense ao jornalista e radialista Eroncid, natural de Marisópolis, interior da Paraíba. Sobre a audiência pública marcada para a próxima quinta-feira para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2023, nós conversamos com o relator, o vereador Bosquinho. A audiência pública vai reunir entidades, autoridades e secretários da Prefeitura da Capital para a apresentação e discussão da LDO, que é um instrumento que estabelece as metas e prioridades da administração pública, servindo de orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que deve ser apresentada e votada no final do ano. Os vereadores têm até o dia 14 de junho para a entrega das emendas parlamentares. Cada um vai poder apresentar cinco emendas. A Prefeitura da Capital tem até o dia 15 de junho para propor algum tipo de modificação na peça orçamentária. Dia 17 de junho encerra-se o período para que o relator da peça, o vereador Bosquinho, emita seu parecer. No dia 20 de junho, a Comissão de Finanças e Orçamento, a CFO, vota o parecer do relator. E, por fim, no dia 21 de junho, a LDO 2023 é colocada para votação em plenário. Na próxima quinta-feira, nós estaremos realizando no plenário da Casa de Napoleão Laureano, aqui na Câmara Municipal, uma audiência pública. Aproveitamos para fazer o chamamento a toda a sociedade civil organizada que queira participar, aos populares. Essa audiência será também composta pelo secretariado, comandada pela apresentação pelo secretário de Planejamento, Zé William, que vai fazer um pouco da explanação daquilo que o governo tem como metas e objetivos para a cidade de João Pessoa, que nitidamente serão contidas dentro da LDO. Os vereadores terão até o dia 15 de junho, para fazer a apresentação das suas emendas, e a nossa expectativa é que até o dia 20 nós obedecemos esse calendário e fecharemos o nosso relatório para vir a plenário no dia 21 e a votação ocorrer desse que é um dos instrumentos orçamentários importantíssimos para traçar diretrizes do recurso do povo da nossa terra, da nossa cidade, onde o executivo pretende utilizar esses recursos. E aqui, como o relator, iremos fazer esse fechamento, tentando resolver as demandas e os problemas vivenciados pelo PSUEN. Depois de dois anos, esta será a primeira vez que a audiência pública para discutir a LDO contará com a presença da população na galeria do plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente mostra a exposição fotográfica que revela o cotidiano dos agentes de limpeza nas ruas de João Pessoa. Eu volto já, já. Hoje eu resolvi cantar Pra essa cidade que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão No mar, na areia Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo Que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa A vida está voltando ao normal Mas o trabalho da Câmara nunca parou Mesmo durante a pandemia Vamos continuar a defender e cuidar de você Câmara Municipal de João Pessoa Quero começar o meu discurso Dizendo que, como vereador Vou priorizar a área da educação Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor Queremos priorizar também a construção de mais casas populares Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada Quando possui o cidadão como prioridade Vamos também priorizar Com sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor Câmara Municipal de João Pessoa Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto Sem falar, claro, na segurança do trabalho, que é fundamental Pode ficar tranquilo Que nós cuidamos da papelada E o melhor, você vai receber um justo por cada minuto trabalhado Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil Diz que sempre Voltamos agora com o segundo bloco do Jornal da Câmara Os vereadores da CCJ se reuniram e votaram várias matérias Quem fala dos destaques é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça O vereador Odon Bezerra Uma pauta extremamente enxuta Nós tivemos 19 projetos que foram apreciados dentro da pauta Mais dois projetos extra-pautas a pedido do vereador Duval Ferreira Eu vou destacar dois projetos extremamente importantes O primeiro é uma preservação histórica Há pouco tempo eu apresentei um projeto aqui à Câmara para a criação do museu da Câmara Municipal Ou seja, um arquivo E o município de João Pessoa entende que essa história também deve ser preservada E manda para a Câmara Municipal a criação do arquivo do município de João Pessoa Uma luta de vários funcionários da nossa delidade Uma luta de alguns vereadores aqui na casa Mas principalmente um ganho para a própria sociedade e das gerações futuras Porque nós vamos deixar registrado para uma futura pesquisa científica Tudo aquilo que se passou Eu, enquanto parlamentar, enquanto funcionário da prefeitura Vou ter também registrado os meus momentos E futuramente eu posso querer resgatar essas informações Então é de algo extremamente vital para a preservação da memória Um projeto que foi apresentado pelo vereador Duval Ferreira Mas que eu votei contra e pedi inclusive para justificar Era a questão do corte de água e energia Serviço essencial E parecia algo assim contrário àquilo que eu defendo Que é o direito do consumidor Todavia eu tenho que me pautar na lei E a lei federal ela já traz essa matéria Ela é recente, é de 2020 E determina que defesa as concessionárias de serviços públicos E energia de água Cortar a água na sexta-feira Ou antecedente ou precedente a feriados Então isso já é lei E por isso que eu dei o meu voto contrário Inclusive estaria preparando um pronunciamento para amanhã na Câmara Justificando esse meu voto E estendendo um pouco mais Que a própria população deve ter conhecimento Aquele cidadão vulnerável por uma questão de doença Alguém que é portador de uma patologia grave Que necessite de água e de energia Também é defeso A jurisprudência dos nossos tribunais É extremamente pacífica nesse sentido De não permitir mesmo a pessoa estando em débito Por quê? Porque se defende a vida do cidadão É o bem maior a ser protegido Várias fake news são espalhadas pelas redes sociais Que acabam confundindo o eleitor Quando o assunto é segurança das urnas eletrônicas Desde o ano 2000 Elas são utilizadas E todo o eleitorado brasileiro Passou a votar por meio eletrônico Nunca foi constatada Nenhum tipo de fraude O TSE Tribunal Superior Eleitoral Produz vários vídeos Que esclarecem dúvidas E desmentem mentiras Que são espalhadas Gerando desconfiança ao eleitor Veja agora No fato ou boato Dizem que os idosos não curtem muito os vídeos do YouTube Então faz assim Manda o link desse aqui para algum idoso que você conhece Que eu tenho uma coisa muito importante para dizer A justiça eleitoral não cancelou o seu título Só porque os seus 70 anos chegaram Afinal, aos 70 anos O voto se torna opcional E não proibido Um título de eleitor só é cancelado Se a pessoa não votou E nem justificou a ausência Em três eleições seguidas Ou se não participou Da revisão do eleitorado É possível regularizar o título de eleitor Até 4 de maio E qualquer mensagem que diga Que estão cancelando o título De quem completa 70 anos É mentira Não deixe as fake news Irem para as urnas Vote consciente E sem desinformação Saiba o que é fato ou boato Por meio de fontes seguras Todos os eleitores tiveram Até o dia 4 de maio Para regularizar a situação eleitoral Inclusive os idosos O que o vídeo esclarece É que o título de eleitor Não é cancelado Pelo simples fato Do eleitor completar 70 anos de idade E está em cartaz Aberta ao público No Centro Cultural da Câmara Municipal Diz uma pessoa A exposição fotográfica Cidade Limpa A iniciativa É uma parceria Entre a Ilur E o Legislativo Municipal Com o objetivo de homenagear E valorizar O trabalho dos agentes de limpeza Da capital O som do grupo Da Ilur Bate com Rata Anunciou a abertura Da exposição Cidade Limpa No Centro Cultural A exposição reúne 30 fotografias Que evidenciam atividades De gente como Dona Maria Que trabalha há 27 anos Na empresa municipal de limpeza urbana Os trabalhos retratam Os serviços prestados Por esses profissionais Na coleta domiciliar Capinagem e varrição Numa iniciativa fruto da parceria Entre a Ilur E o Legislativo Municipal Todas essas fotos Foram tiradas pelo fotógrafo Carlos Nunes Que pertence aos quadros Da Ilur De acordo com a curadora Da exposição Márcia Gadelha O objetivo É dar visibilidade Ao trabalho Dos agentes de limpeza Da cidade A exposição é de suma importância Porque é uma valorização Do trabalho Dos agentes de limpeza Da cidade De uma pessoa Que tanto Volto sempre a dizer Que tanto contribui Para o desenvolvimento Da cidade Então é uma exposição Que visa Mostrar o trabalho deles Que muitas vezes Estão invisibilizados Pela sociedade É um segmento Que é invisibilizado Pela sociedade E muitas vezes Não valorizado O trabalho deles E é um trabalho De suma importância Uma cidade Sem coleta De lixo É uma cidade suja Então é um trabalho Maravilhoso Então o objetivo Da exposição É mostrar Como vocês estão vendo aqui O trabalho Que eles desenvolvem E valorizar E dar visibilidade A eles Nós ficamos por aqui O Jornal da Câmara Será recebido amanhã Às nove da manhã Até a próxima edição